A fiscalização da Polícia Rodoviária Federal que resultou na apreensão de um veículo roubado, né? O carro é de luxo, era conduzido por um motorista inabilitado e diz a polícia que ele estava embriagado também. Isso foi na 381. Ih, Alessandra, tá tudo errado. No momento que você começou a falar, eu não escutei nada. Agora tá tudo certo. Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde pra todo mundo que está conosco. Exatamente, Nico. Foi um monte de situações encontradas ali pelos policiais rodoviários federais, né? PRF, durante uma atuação que eles fizeram ali na BR-381, no perímetro urbano de Governador Valadares. Não bastasse o motorista estar embriagado e ser inabilitado, o carro em que ele estava ainda era roubado. Os policiais perceberam que tinha alguns indícios ali de alguma coisa errada, então fizeram essa abordagem e encontraram todas essas infrações. E quem vai falar pra gente mais a respeito disso, vai dar detalhes, é o policial rodoviário federal, Edson Alexandre Silva. Vamos acompanhar o que ele diz. Nós estávamos em fiscalização na BR-381, próximo a Valadares, e a gente determinou a parada de um veículo Honda Civic. Quando a gente foi fazer as consultas, verificamos que a placa era falsa, e verificando os demais sinais do veículo, como o número do chassi, verificamos que ele se tratava de um veículo roubado em São Paulo. Além dessa situação, o condutor era inabilitado e também apresentava sinais de embriaguez. Ele não quis soprar o etilômetro e, diante dessa situação, a gente fez a apreensão do veículo e encaminhamos o condutor do veículo aqui para a Delegacia de Polícia Civil em Governador Valadares. Então, ouvimos aí o Polícia Rodoviário Federal, Edson Alexandre Silva, que contou detalhes a respeito dessa ocorrência. E agora, toda essa situação, todos esses materiais, né, tudo agora está a cargo das autoridades. Nico, é com você. É comigo. Está inabilitado na estrada, embriagado, não pode. Está tudo errado. Tudo errado. O carro roubado. Obrigado, Alessandra. Pelo amor de Deus.